Boa tarde, Gonçalves. Estivemos a ver agora algumas peças sobre a atualidade do Sporting e há cerca de três anos falou-se num possível interesse do Sporting em contratá-lo. Chegou a haver algum contacto na altura em que Carlos Calovalhal orientava o clube? Boa tarde. Sim, é verdade. Há três anos, quando ainda jogava no Siena, houve essa abordagem. Depois não foi possível. O que é que correu mal? As coisas não foram por mim, porque eu dei logo, como é óbvio, até sem falar de valores, sem falar de nada, dei logo a minha disponibilidade, porque o Sporting é um clube grande, mas na altura o Siena e o Sporting não conseguiram chegar a acordo e talvez não tenha passado uma abordagem, quando o dinheiro que o Siena pedia, se calhar, era demais para aquilo que o Sporting estaria disposto a pagar e então não passou de uma abordagem. Como é que tem visto a atual situação do Sporting nos últimos anos? Tem estado em Itália, como é que tem acompanhado a situação do clube, que é um grande português e que tem passado por muitas dificuldades? Sim. Pelo que eu vejo de fora, o Sporting tem tido muitas dificuldades a nível de competir com o Benfica e o Porto. Acho que o Benfica e o Porto, neste momento, têm uma grande distância a nível de qualidade de plantéis e aquilo que tem vindo a demonstrar nos campeonatos, mas o Sporting é sempre um clube grande, tem que ser considerado como tal e agora esta reestruturação que está a ser levada a cabo por este presidente, acho que é a via mais correta para voltar a colocar o Sporting lado a lado com o Porto e o Benfica na luta pelo título e pelas competições europeias. A reestruturação financeira do Sporting foi então aprovada. Falando agora um pouco de Benfica, Jorge Jesus vai para a quinta época no clube. Depois de uma época sem qualquer título, que resposta esperas do treinador? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Jorge Jesus no Bolonenses e por aquilo que eu conheço dele, acho que a confirmação que o presidente deu aos adeptos do Benfica que Jorge Jesus continuaria no plantel foi a coisa mais acertada porque é um treinador que teve uma época, digamos que azarada, a época passada. No último mês perdeu três títulos que podia ter ganho, mas o futebol é bonito por isso mesmo, porque nada é garantido, compreendo a frustração de alguns adeptos do Benfica. Achas que não houve responsabilidade? Claro que há sempre responsabilidade, mas de qualquer forma concordas que Jorge Jesus merecia a confiança da direção do Benfica para continuar. Eu acho que sim, porque não esquecemos que o treinador é a cara da equipa, é o que dá, entre aspas, o corpo às balas, mas no campo há coisas que o treinador não pode fazer. Se um jogador falha de baliza aberta ou se um guarda-redes é mal batido, ou golos no último minuto, por falta de concentração ou algo do género, o treinador pouco pode fazer. A verdade é que o Jesus, desde que chegou ao Benfica, o Benfica joga futebol como há muitos anos não se via, e se o Benfica voltou a ser respeitado na Europa e a lutar todos os anos pelo título aqui em Portugal, eu acho que muito disso vem da capacidade que o Mister tem como técnico, que foi um dos melhores treinadores que eu já apanhei na minha carreira. O que é que guardas dessa experiência com Jorge Jesus Nubulenses? Eu era muito jovem, éramos uma equipa jovem, lembro-me que vínhamos de uma época em que não tínhamos descido divisão por um golo ou por um ponto, já não me recordo, estávamos um bocadinho com o mural em baixo e o Mister Jesus veio, porque é um treinador exigente, veio meter um... Confirma-se o que dizem, que é um treinador muito exigente. Sim, sim, é um treinador muito exigente e veio dar mais profissionalismo à estrutura do Benfica, que era profissional, mas ele veio ainda reforçar mais isso e depois a nível de campo é um treinador muito forte, é um treinador que sabe muito de futebol e nas épocas do Nubulenses viu-se, fomos às prédios eliminatórias da Liga Europa, fizemos sempre bons campeonatos, portanto não me surpreendeu o que ele fez no Braga depois e o que ele fez no Benfica, porque já o conheço e sabia que ele tem tudo para ser um dos melhores treinadores do mundo. Quem foi teu colega no Nubulenses foi o Ruben Amorim, surpreendeu-te este regresso agora ao Benfica? Não, o Ruben é um jogador, eu sou suspeito, porque é um dos meus melhores amigos, joguei com ele, fiz as camadas de dois jovens com ele, mas o Ruben é um jogador que num platelo é muito útil, porque é um jogador que faz muitas posições, é um internacional lá, é um jogador que tem qualidade para jogar no Benfica e fiquei muito contente de ler nos jornais, não tive oportunidade de falar com ele sobre isso, mas fiquei muito contente de ler nos jornais, que ele fazia parte dos planos do Missa Jesus, ele, como toda a gente sabe, ele é benfiquista, portanto para ele é uma coisa ainda melhor e espero que lhe corra tudo bem e sei que vai correr, porque ele é um grande jogador. A opinião de Gonçalo Brandão sobre a atualidade do Benfica. E já acabámos de ver que Rolando deve estar de saída, do Futebol Clube do Porto, ele que também foi teu colega no Belenenses. Como viste o percurso do Central no Futebol Clube do Porto? Prima de tudo, achei estranha a sua saída do Porto, porque é um jogador que, salvo erro desde que chegou ao Porto, esteve dois, três meses ao início sem jogar e depois pegou destaca e foi sempre titular até o início da época passada. não sei, porque não falei com ele sobre isso, tive a oportunidade de estar com ele em Itália, mas não falámos sobre isso. Não sei o que aconteceu dentro, e se só ele e as pessoas do Porto é que sabem. Achei estranha a sua saída, porque era um jogador com peso no balneário, é um jogador que já foi ou era um dos capitães da equipa. Internacional lá, esteve nos mundiais, nos europeus, portanto achei muito estranho a sua saída do Porto, mas só ele e os dirigentes é que poderão saber o que aconteceu. O Rolando tem qualidade, então a gente sabe que tem qualidade para jogar num Porto, mas espero que arranje a melhor solução para a sua vida profissional, porque ele, para além de ser um grande jogador, é um grande amigo meu e espero que ele, não sendo no Porto, que encontre a melhor solução, que acho que é o melhor para ele. Agora um pouco sobre ti, estiveste nestes últimos anos em Itália, numa das melhores ligas europeias, o que é que guardas até agora deste trajeto adversários que tenhas defrontado? Não, a Liga Italiana é uma das ligas mais competitivas da Europa, tive a oportunidade também, há uns anos atrás, quando joguei em Inglaterra, de perceber mesmo isso, chegando a Itália, que o campeonato inglês é muito competitivo, mas o campeonato italiano, para mim ainda mais, porque são equipas, se calhar o futebol não é tão bonito, um futebol mais defensivo, mais tático, que isso já vem da cultura dos italianos, mas é uma liga muito competitiva, em que o último classificado pode ir ganhar a casa do primeiro e muitas surpresas podem acontecer. Confesso também que, para quem está fora, não será o futebol mais atrativo, mas é uma liga muito competitiva e aprende-se muito a nível tático, a nível do conhecimento do jogo, em Itália. Em Itália, chegaste também a treinar nas Juventus, entretanto, uma lesão impediu-te de ficar no clube, foi um momento difícil na tua carreira? Sim, foi um momento difícil, porque vinha de duas grandes temporadas ao serviço do Siena, com matadas com a chamada Seleção Nacional, depois surgiu a oportunidade das Juventus, que tinha vindo a observar-me ao longo das épocas anteriores, fui fazer a turnê com eles nos Estados Unidos e no Canadá, e infelizmente no último jogo lesionei-me, e o contrato que estava quase certo foi por água abaixo, e voltei ao Siena para recuperar. Neste momento és jogador do Parma, é a tua intenção continuar no clube na próxima época? Sim, o ano passado, há dois anos, assina pelo Parma, na primeira época estive tapado pelo capitão de equipe e pelo outro colega que vinha do Liverpool, não joguei tanto como gostaria de ter jogado, e o ano passado preferi abdicar um pouco de estar na Série A e se calhar jogar menos vezes no Parma, e optei por ir para o Cesena, que era uma equipa que tinha descido divisão nesse ano, e foi uma boa experiência, joguei quase a época toda, salvo dois ou três jogos, foi uma experiência muito boa, porque deu uma oportunidade de jogar, que era o que eu precisava. Este ano voltarei ao Parma nas condições de ser peça em que o treinador conte comigo, se assim não acontecer, poderei sair emprestado novamente para outro clube. E não pensas em regressar a Portugal? Tem-se falado cá do interesse do Olhanense, em termos de futuro, pões a hipótese de regressar ao nosso país? Sim, sim, meto essa hipótese, mais este ano ainda que, por motivos familiares, gostaria de voltar a Portugal. A situação do Olhanense, fui associado ao Olhanense, penso eu, porque um dos acionistas era o meu presidente no Cesena, recebi abordagens de Portugal, mas não do Olhanense, de outros clubes, e estou à espera para definir a minha vida em conjunto com o Parma. Pode-se popular esses clubes? Não, não posso falar nomes, mas são clubes em que me agradaria muito jogar. Agora tenho que decidir esta semana a minha vida com o Parma e para a semana penso ter novidades. Gonçalo, muito obrigada pela tua presença nesta hora Record e boa sorte para o teu futuro. Obrigado. E divulgamos...